Tô aqui com esse pacotão maravilhoso que veio pra loja Pacotão Lendas Gelo Preto Com três skins, ou famosa, hein? Midas não tem o que falar, Renegade também não Cristal é linda, Cristal Praiana principalmente É bem bonita, hein? Eu não tenho ela Vem as três picaretas também, a do Midas, a da Cristal Da Renegade não vem a original, vem essa aqui, como é o nome dela? Talhadora Glacial Então vem a talhadora, não é aquela skin, é aquela picareta original da Renegade Lá do capítulo 1, temporada 1 Mas eu vou te falar um treino, essa mochila aqui, hein? Ramo Refrigerado Que coisa massa, velho É uma mochila que com certeza vocês vão ver muito no vídeo É, porque eu gostei pra caramba E a mochila dos outros Já é a do Midas, né? E a da Cristal também é a original dela E vem um glider, tudo isso por 2.500 e-bucks Então a gente vai testar cada skin, vou fazer um mesclado Nesse vídeo, cair, morri Já a próxima skin, tá? É do jeito que ficar Cair, se eu tomar um tiro na boca Com a próxima skin, vamos ver com qual skin a gente joga melhor E vamos ver se com alguma delas eu consigo a vitória Mas o principal aqui é a gente testar cada uma Pra ver se vocês vão gostar, tá bom? Já deixe seu like, se inscreve no canal A gente tá com quase mil inscritos Rapidão, a gente vai ter o nosso código de apoiador Vamos nessa então, vamos testar a skin Ó, opa, peraí Eu já tô vendo um baúzinho aqui em cima Ó, metralhadorazinha Deixa de ser, né? Essa MGzinha Opa Chegar na bomba Nossa, eu ia muito morrer aqui de queda, né, mano? MGzinha Tem uma 12 miada aqui, tá bom Ó Legal aí, hein? Picarita dela é massa, mano Ó, agora essa flor aqui me conquistou, hein? Essa flor aqui Deixa eu ver que é cristalizada Esqueci agora É legal, mano? Pá Tá, vou pegar essa 12 aqui Preciso de um trenzinho pra tirar de longe É isso aqui mesmo Ó, refrigerante Acho que eu vou usar, hein? Podendo arriscar, não Quer ver eu achar um mini shoot aqui agora? Fica de olho Não, mas veio um trenzinho bom Vou pegar o refrigerante Isso aqui Ó, já tô não aqui, mano Calmou, calmou Opa, essa 12 aqui eu quero Mini também Não, para, mano Vou pegar o mini Os caras não sabem o que tá fazendo, né, mano Opa, calmou Falou, meu filho Vou levar uma dourada Só pra brincar Mas morreu, vou ficar triste, hein? Opa, pegou Nossa senhora Rapaz, peraí Ah, é, o renegade deu sorte Não, menino Vamos ver comidas A outra morreu rapidinho Não dei sorte com ela E é a que eu mais queria testar Mas vamos ver esse aqui agora Opa Se você pegar meu caminhão de gloop Eu vou te matar Falou, cumpadre Obrigado por sua participação No nosso evento aqui É bem importante Tem um baú aqui Vou pegar um kisuca aqui Passa o kisuca pra cá Aqui tem uma 12 Vou levar mini Vou deixar a bomba Vou levar a bomba, não Vou levar a chudão Que não vai precisar Ele tá bem, ele tá bem Não topei Opa, tem um baú aqui Só não topamos com gente Aí em Minas foi mais agressiva Aquela hora Opa Que ali tá triste Me poupa no trabalho Me poupa no trabalho De te matar Ué Tava na vida agora Rapaz, o homem tava na vida agora Já tá vindo pra me passar raiva Tô achando esse pessoal Meio agressivo, cara Tô achando esse pessoal meio agressivo, cara Ah Tinha que carregar, mano Dá pra você morrer, meu Deus do céu Rapaz do céu Nossa senhora Acabou que enjoar desse, hein Achei meio agressivo ali Ainda bem que eu matei errado Também tem o meu material Tava só a capinha da radiola O que que vem aqui Ou isso que é bom Opa, tem uma missão desapresente hoje Não tem? O que que vem? Meu Deus do céu Gente, o rapaz tá bravo O rapaz tá bastante nervoso O material acabou Legal, hein Nossa senhora Podia ter dado ruim Só deu bom Porque eu não tava esperando Eu cair na cara dele Ele dá uma metralhada nele Porque eu errei o cheiro Tudo que eu podia Errei não, né Não tinha material pra brigar Na verdade Então o plano é doido Então tem qual vai ser melhor Tem cristal ainda Só me eu tinha um cumpadre ali Oi E é o O cumpadre ainda tá caçando Não tô rolando Ó que falta de educação, rapaz Ah Mano do céu Pra que me assustar assim? Ah, vai tomar banho na soda, rapaz Que susto, velho Eu sabia que é o Nerve Legal Legal, legal Adoro isso aqui Já tô Já tô, já tô, né Ah, vai Fiquei É Esse aqui infelizmente Com 50 cara Tadinha da cristal Mas eu resolvo cair no lugar também Com ela, hein Acho que ela vai tomar uma taca Maior que as outras Comidas eu matei Não, o Arnegate foi rapidão O Arnegate mal durou, tadinha Comidas foi Acho que eu matei 5, hein Quais certeza Comidas eu matei 5 Opa, opa Cumpadinha em cima Tá Sai Uma loja de 12 De 12 De 12, velho Ó Nossa senhora Meu Deus do céu Bebe o Kisuku Rato Kisuku Kisuku Que de 1 de vida Quanto que o Kisuku cura? Não sei quanto que o Kisuku cura Mas vai ter um shieldão Deixa eu tirar esse aqui Pega esse aqui Ah Vai, mano Deu sorte agora, hein Pô, o Kisuku Queira 100 de vida Ah Não sabia que o Kisuku cura 100 também não, mano Tem muito presente aqui, hein Deu uma 12 Não quero Esse aqui eu quero Mini shield Pelo amor de Deus E agora refrigerante Deixa eu bater o mini shield Nós usa o refrigerante E vai lhe matar Que esse cara Que esse tá muito agressivo Vocês tão precisando da lição Mano Qual a necessidade disso na sua vida, meu amigo? Rapaz Qual a necessidade de você ser ruim de coração assim, mano? Sou uma pessoa que não tem amor no coração Você viu o jequelagem com as pessoas? Ó, cristalzinho Opa Ai Nossa senhora Ó, aqui, ó Isso aqui também é uma pessoa que não tem amor no coração, ó Também não respeita as pessoas Então o Roland tão bonitinho Fazer uma palhaçada dessas com os outros Pô, tô rico mesmo Vou gastar meu oor tudo, mano Vamos arriscar tudo na cristal Deixa eu mandar Essa dozezinha dourada O que você tá vendendo? Não, sai Agora que eu vi que eu não tenho mini shield Dá aí Agora que eu vi que eu não tenho mini shield aí Será que eu deixei pra trás? Não pode duvidar, não Vou só pegar aqui, drop ali A save fechou pra trás aqui Mas não é volta Não tem problema não é voltar, não Oi O cara ali Acho que é Respeita os outros, rapaz Eu tava conversando com você, por acaso? O pior é que tem um cara chegando ali pra abrir o drop Acabou de abrir Ó Peraí, calmou, calmou, calmou Opa, opa Acho que é tomou, hein Não, põe essa carinha nojenta sua aí que eu te quebro Chato, hein Não, eu quero ir embora Tem diante, não tem Eu ia falar Ah Peraí Não gostei da índole desse cara, viu? Deixar bem claro que eu achei ele uma má índole Abre, abre Pode abrir que você vai morrer Se abrir, você vai tomar Abre É, não foi dessa vez não, menino Então de qual skin vocês gostaram mais? Midas, Cristal ou Renegade? Eu particularmente gostei mais da... Não, lógico que da skin eu gostei mais da Renegade Mas pra falar a verdade pra você A picareta mais gostosinha de jogar é essa aqui, ó Então já deixe seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Grande abraço e falou E aí E aí E aí E aí